No meu carro Não vivo sem ela, eterna paixão Eu quero abraçar seu corpo, passar as mãos nos seus cabelos Lhe dar tantos beijos, matar meu desejo, dizer que te amo Te amo, te amo Você mulher da minha vida, é minha razão É sempre a dona do meu coração Amor perfeito que eu conheci Estou com a fúria da paixão Vontade de fazer amor Sem você tudo é sem graça Você é minha caça, sou seu caçador Estou com a fúria da paixão Vontade de fazer amor Sem você tudo é sem graça Você é minha caça, sou seu caçador Você mulher da minha vida, é minha razão É sempre a dona do meu coração Amor perfeito que eu conheci Estou com a fúria da paixão Vontade de fazer amor Sem você tudo é sem graça, sou seu caçador Sem você tudo é sem graça, sou seu caçador Estou com a fúria da paixão Vontade de fazer amor Sem você tudo é sem graça, sou seu caçador Sem você tudo é sem graça, você é minha caça, sou seu caçador